. 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 Machado, 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 machado demais, o cavalo é grandão, né, só que ele é desembossado. O cavalo que anda com descolção assim, né. Já o Mangalaga, você vê o Mangalaga de Porta, eles andam com descolcinho dobradinho assim, né. Como é que o outro anda? É, meio pangareca. E é um cavalo, o que o pessoal fala na linguagem chula, a linguagem do campo é um cavalo espritado, né, de natureza. Então o cavalo que está andando com você aqui, de repente, aqui ele refugou uma galha de água e te joga lá do outro lado. É, né. É. Cara, deu uma cochilada aí pela hora, de baixo. Você perdeu uma honradinha. Eu não duvido mesmo, não. Não deu uma honra, não, né. E também com o cavalo, com o cavalo, com o cavalo, com o cavalo. Eu quero desenhar pra você, ó. Olha,olinho. Tá? É... Desceu, desceu, desceu. Desceu, desceu. E aí. A gente tem que ficar lá que a gente tem que fazer 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 Você acha que tá bem depressivo? Bem depressivo E aqui na... O outro é... O que não cheira pelo que o outro, né? É O que é submisso ao outro Quanto de dinheiro esses caras ganham pra tocar? Os caras gastam pessoal, a gente pôr tudo Tem nada não, eles tem que trabalhar E aí A boa ou não, vocês vão pra ele Pra vocês pensarem que agora é quando ele tem Ele tem eles E aí E aí E aí Vou daí Que não conseguiu Que não conseguiu A gente não conseguiu Não conseguiu ir, né? Ué o show que aqui era pro caminhar Não, ela estava passando de coleta. 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 Mas ela estava passando de coleta. E aí O que é isso? O seu estado é grandão, não é?